Muito bem, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Kai, nesse vídeo eu vou te passar uma dica aí, passo a passo, de como você pode fazer uma ilustração de anime, desde o processo de esboço, line art, até a pintura. Vou deixar essa ilustração aqui um pouco mais acelerada e vou te explicar aqui por cima. Então é o seguinte, bora lá. Primeira coisa aqui que eu vou definir, vou pegar aqui o balde de tinta e vou fazer uma transição de tom, utilizando só uma base que eu considero que fique mais agradável para os olhos, para fazer o esboço e o line art em cima. Então eu estou traçando aqui primeiro com o tom de azul para fazer as linhas guias, fazendo aqui os ajustes certinhos, vou evitar ao máximo deixar cortes no vídeo, mas só os essenciais para agilizar o processo. Definindo aqui certinho onde vai ser a linha dos olhos, aí eu vou apagando, retocando. Aqui realmente não tem tanto segredo. E reforçando também, é importante esclarecer, você consegue... Aqui eu não vou utilizar muitos recursos avançados, está mais uma coisinha na finalização. Isso aqui em qualquer software de criação de imagens, você vai conseguir trabalhar, tirando o Paint, mas por exemplo, Gimp, o Krita, enfim, não tem limitações. Então agora eu vou dar a sequência aqui, fazer na boca, nada tão crítico. E aqui eu não estou tão preocupado. Às vezes eu tenho esse cuidado com a mesa digitalizadora com tela, você tem muito mais precisão, mas eu não estou com tanta preocupação em relação a detalhes, a precisão exata da linha. Mas o máximo possível, eu já vou deixando refinado, para na hora que eu precisar retocar esse lineart, você pode fazer a linha bem rabiscada mesmo, depois você tem a liberdade de voltar e retocar. Mas enfim, eu já estou fazendo aqui para agilizar, buscando o seu mais preciso possível, definindo aqui a estrutura do cabelo dela. E nessa parte aqui do lineart, quando você for trabalhar, eu recomendo demais você só focar nas linhas principais. Não fica sombreando, não faz rachuras, não precisa de fazer nada disso, tá? Basta fazer as linhas bases principais para você pintar. Aí essas finalizações, esses efeitos de estilização, você faz posteriormente. Então por hora aqui são só os contornos principais, definindo, por exemplo, contorno de roupa, contorno de cabelo, contorno de ajustes mais críticos, né? Essas, por exemplo, divisão aqui da roupa, ou um detalhe que ela tem no braço, por exemplo, na jaqueta. Então você fica livre para gerenciar isso aí da forma melhor, mas tenta ser o mais limpo possível, tá? Beleza, aqui agora eu deletei aquele lineart lá, lineart não, as linhas guias, dupliquei a camada para ficar com mais, com a opacidade mais forte, né? O traço, e agora eu estou apagando aqui os rabiscos aí que passaram, os riscos mais finos, agora eu vou refinar esse lineart para ele ter mais peso. Isso aí é opcional, tá? Normalmente, algumas ilustrações, assim, né? De traço, cartoon, anime, mantém esse lineart bem grosso. O meu estilo é mais focado em realismo, em semi-realismo, então eu acabo suprimindo mais esse lineart, eu removo ele no final, eu deixo ele bem borrado. Mas aqui, para esse exercício aqui, eu vou deixar ele bem mais forte, bem marcado, tá? Então, nessas interseções, eu tenho até aulas, aulas auxiliares sobre isso, posso deixar aqui para você também na descrição, deixando aqui a imagem dela, que eu explico mais sobre como você pode deixar o lineart um pouco mais interessante, né? Refinar mais esse lineart. Então, pode te ajudar bastante. Aqui, alguns rabiscos no rosto, nessas áreas mais delicadas, demandam um cuidado maior. Então, eu vou tirar essas sujeirinhas que ficam, quanto mais limpo, melhor. E como a minha luz aqui, eu defini que ela vai ser, vai vir aqui da parte esquerda da imagem, né? Para o lado que ela está olhando. Então, nessa parte frontal dela, eu vou deixar o traço mais fino. E aqui na parte direita da imagem, ou nas partes aqui inferiores, eu vou deixar o traço mais grosso, só para dar um peso maior, né? Para criar mais essa noção aí de sombra. Tirando aqui mais sujeirinha. Tirando aqui mais sujeirinha. Tirando aqui mais sujeirinha. Então, agora eu vou fazer só essa remoção final aqui, dessa sujeirinha aqui na parte superior. Você pode testar, aumentar o brilho e contraste, ou aumentar, a trocar a cor, a hora que você desejar. E agora aqui eu vou pegar um tom base de pele, aqui para personagem. E vou fazer uma seleção aqui, com a ferramenta aqui de laço. Nessa área aqui da pele dela. E eu vou separando todas as partes. Vou separar a roupa, vou separar o cabelo, vou separar o acessório da orelha, vou separar a jaqueta. Então, isso aí fica bem mais prático para a gente gerenciar depois, porque ele também funciona como um delimitador. Então, isso aqui para iniciante ajuda demais, tá? A gente poupa de muito transtorno aí, de ficar tendo que apagar, né? Fazer retoques nessas áreas que saem. Depois a gente refina mais, mas aqui o grosso, a sua principal, já agiliza muito o processo. Então, agora eu estou separando aqui o cabelo. Fazer esse vãozinho do cabelo, essa parte aqui de trás. Se falta algum pedaço igual faltou ali, você segura o shift, que você consegue corrigir, adicionar a seleção. Então, aqui agora, essa parte de baixo do cabelo, eu joguei aqui com o degradê, né? Então, ele vai ter essa transição do azul com a ponta vermelha. Você pode renomear as camadas ali. E agora, por fim, eu vou selecionar aqui a roupa dela. Eu vou separar a parte interna da jaqueta. Então, eu jogo uma cor mais escura mesmo, separar esses detalhezinhos aqui. E lembrando também que essas cores, você pode trocar tudo, tá? A hora que você preferir. Então, é interessante quando você fizer, você faz testes, para confirmar mesmo se aquela cor que está encaixando bem. Isso aí demanda outros estudos de cor. Vou deixar outra aula aqui adicional. Duas, na verdade, sobre cores, que eu recomendo bastante para você assistir. Vou deixar ela linkada aqui na descrição. Separando, por fim, aqui agora o acessório da orelha. E agora a gente vai fazer as sombras. Aí, presta atenção. Olha só, vou separar só os olhos aqui. E agora a gente vai criar uma nova camada. E se eu segurar o Alt, está vendo ali que o ícone muda? Aqui eu cliquei sem querer. O ícone muda quando você segura o Alt e clica entre as camadas. Quando você fizer isso, olha só, vou até fazer um teste aqui pintando, saindo da área. Essa camada, ela vai estar linkada ali como um clipping mask. Então, você pode pintar sem preocupação e que ele não vai sair da área dessa parte da pele. Então, você observa muito essa ordem das camadas aí, como que está funcionando. E eu, como eu estou pintando na pele, eu criei o clipping mask acima, exatamente acima, dessa camada de pele. Então, só definindo aqui os dentes, definindo a cor dos lábios. Eu recomendo muito você fazer, intercalar, né, entre pincel duro. Aqui eu estou pintando com o pincel mais duro. Quando você vê esse pincel quadradinho, é um pincel com dureza maior e ele é mais rígido para fazer as quinas. E quando você vê o pincel redondo, eu estou trabalhando aí com o pincel bem esfumado. Observa sempre a opacidade do pincel lá em cima. Aqui eu vou criar uma nova camada, certo? Observa aqui o nome das camadas, tudo certinho. E eu vou fazer o clipping mask de novo. Essa camada aqui vai ser a sombra da pele. Vou fazer aqui o clipping mask de novo. Mesmo que está acima da boca, ele vai continuar fazendo o clipping mask na pele lá. Então, você não precisa se preocupar, não. Aqui definindo o tom mais escuro, né, não utilize preto. Observe bem as cores que eu estou utilizando. Então, aqui nesse caso, eu peguei o tom da pele dela mesmo, deixei um pouquinho mais vermelho, tirei um pouco do brilho e saturei. Vou fazer aqui a sombra, aqui atrás do cabelo. E agora em toda essa área do rosto. Aqui, como eu estou trabalhando com opacidade, eu não posso levantar o pincel. Então, como eu comecei com o pincel pequeno, tem que ir rabiscando, ó. Até preencher tudo, sem levantar o pincel, senão cria mancha. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora eu vou jogar um vermelhinho, um pouco mais vermelhinho, para fazer só um detalhe entre no nariz. No final da ilustração, eu vou voltar e vou fazer isso aqui de forma mais precisa, né, em pontos mais específicos. E agora eu vou só delimitar aqui algumas luzes. Então, eu vou pegar um tom de amarelo, evitando por hora trabalhar com qualquer modo de mesclagem, qualquer efeito de camada avançado. Só com o basicão mesmo aqui, para a gente ter, assim, esse guia, né. Então, eu vou definir a luz aqui no queixo. A luz que está vindo da esquerda, eu vou deixar ela bem tensa. Então, por isso que tem esse contraste legal aí. Principalmente em ilustrações, né, estilo, assim, anime ou cartoon. Então, isso aqui fica bem característico, né, tem que ser bem predominante essas iluminações. Aqui jogando um pretão chapado, observa lá a camada que eu estou, para fazer a parte superior aqui dos olhos. E deixando um vãozinho ali, ó, sem tocar, só para criar esse volume para o olho, né. Então, evita tocar direto ali nos cílios, deixa um pedacinho, assim, da maquiagem ou dos cílios, nessa parte inferior aí, que dá um volume, fica melhor, né. Vou fazer os cílios aqui. Poderia fazer esses cílios lá na camada do Line Art também. É até mais interessante. Inclusive, eu vou para lá agora. Fazendo um refino maior nos cílios aqui. Aí você pode mesclar as camadas aí, tá vendo? Eu fiz a luz separada, ó lá. Se você duplicar, ela perde o clipe messe, tá vendo? Viu que a boca saiu? Mas aí depois é só você fazer o clipe messe de novo. Aí eu estou duplicando ela aqui para ela ter mais, mais força, né. Como eu trabalhei com transparência, eu aumentei o brilho e contraste ali, só para, para deixar mais harmônico agora aqui os olhos. Clipe messe também. Aí eu vou definir aqui a pupila. E aí você pode utilizar de recurso, mais escuro sempre, tá, para fazer nessas bordas e na parte superior. Você pode alterar a cor, tá, altera um pouquinho a cor. Agora eu vou fazer os tons mais claros. Peguei um azul mais claro, né, mas um pouco mais claro que o tom do cabelo. Um vermelho aqui para dar um contraste interessante nessa parte superior. Mas eu vou jogar esse vermelho, esse brilho lá para o line art, tá vendo? Para fazer os brilhozinhos ali, porque eu tinha delimitado a marcação da pupila. E aí se eu tivesse jogado abaixo, ele ficava atrás do traço preto. Então eu vou fazer aqui agora o branco dos olhos. E é interessante você fazer uma sombra nesse branco dos olhos também, tá? Então eu vou pegar aqui um tom um pouco mais escuro, mais cinzento. Assim. Eu ia fazer mais esverdeado, mas o mais cinzento comporta melhor. E olha só como é que está ficando. Então eu sempre tiro o zoom, aproxima, né, dá um zoom maior. Mas eu aconselho você não ficar dando zoom demais para fazer detalhes muito pequenos. Concentra por hora no mais afastado, tá? Então eu vou fazer uma luzinha aqui, só refinando essa pupila. Eu acho a pupila dela muito esticada, está parecendo olho de gato. Vou fazer mais refino, estava muito claro o olho. Agora está mais harmônica, agora a gente vai para o cabelo. Só mostrando aqui, você pode alterar a cor a hora que você desejar. Caso você tenha arrependido daquele tom base, você pode ir lá simplesmente trocar. Tinha deixado uma marcação prévia aqui para fazer uma sombra de um brinque. Esqueci, estou fazendo ela agora. Só para dar um detalhezinho pequeno ali. Para não ficar tão monótono, né, aquela área. E agora tirando os excessos do cabelo, e a gente vai trabalhar com a sombra. Pincel duro, tá? Pega a mesma cor, um pincel bem rígido. Se tiver dúvida a respeito de pincel mais duro e suave, você clica com o botão direito e aumenta a dureza, o hardness. Aí ele vai ficar mais marcado, assim, igual eu estou mostrando. E observa também a opacidade. Às vezes eu evito trabalhar com a opacidade muito forte. Lembrando, mesa digitalizadora é essencial. Se tiver uma de tela, sua precisão e agilidade aumenta multiplicado por seis. Então, toma cuidado com isso aí. Vou fazer aqui mais alguns fios, só de complemento. Lembrando, você pode fazer aqui antes, depois, acima do lineart. Aqui eu estou fazendo abaixo do lineart mesmo, só para criar um movimento maior, né. Então, agora, jogando mais sombras. Às vezes eu alterno entre uma camada de clipping mask, às vezes não. Eu criei esses fios extras numa camada fora do clipping mask, por quê? Porque senão eu não conseguiria pintar de fora. Então, agora aqui, só fazendo um retoque nessa parte vermelha. Inclusive, depois, eu vou passar o cabelo para cima. Eu havia feito ela aqui em cima, mas eu decidi deixar o cabelo de fora, que fica meio sem sentido, né. O cabelo dentro da roupa. Então, só reforçando essa sombra aqui atrás da orelha e já já a gente joga uma sombra esfumada. Que aí fica bem mais interessante. Joga uma luz esfumada e uma sombra esfumada, mas eu recomendo você fazer isso depois. Primeiro, a gente faz as sombras mais duras, né. Então, definindo aqui também. Como a luz está vindo da esquerda, então eu vou definir aqui as sombras nessa parte da direita do cabelo. Onde ele está mais perto ali da testa. E aqui atrás, né. Aqui você pode fazer um preto bem mais escuro, né. Essas emendas perto do pescoço, indo para a nuca. Ele pode ser bem mais escuro. Bom, mais alguns fios aqui. Essa camada não está com clipping mask, porque senão eu não conseguiria fazer os fios adicionais, né, por fora. Agora eu vou criar outra camada e eu vou fazer com clipping mask, porque eu vou fazer as luzes. Então, você pode definir uma luz bem mais intensa e faz seguindo, fazendo dessa forma. Aqui está bem mais intensa, com a capacidade bem alta. Então, você faz com essa luz. Aqui até de outra cor mesmo. E faz bem nas quinas. E aí depois, para criar um realismo maior, para ficar mais esfumado, ficar uma luz mais suave, né. Você faz, agora ó, sem dureza, pincel redondo, tira opacidade, deixa maior. Joguei o clipping mask. Olha só, eu vou definir aqui, mesmo com o pincel duro, vou definir uma transição, porque isso aqui é uma ilustração, assim, de anime e cartoon, tem demais. É uma luz mais rígida em algum ponto. E aí depois eu vou jogar suave. Aqui só tirando onde eu não quero, vou esfumar um pouquinho. E agora eu jogo essa luz bem suave, com a dureza zerada. Olha só que legal. E agora é uma sombra, do outro lado. Então você cria volume, né. Cria volume, cria profundidade. Isso aí é facinho, facinho de aplicar. Fazendo aqui, assim, escurecido aqui, mais atrás, né. Retocando. Isso aqui eu já vou mesclar tudo, porque eu terminei o cabelo, né. Eu vou mesclar todo esse cabelo. E aqui agora eu tô jogando o cabelo fora, né. O cabelo fora aqui dessa área. Qualquer coisa não é emergência, pra você visualizar o vídeo aqui de uma forma melhor, né. Eu vou fazer o seguinte, você pode colocar ele em 0.5, mas pros membros aqui do canal, eu vou deixar esse vídeo aqui sem corte. Então caso você considerar ser membro, esse vídeo aqui vai estar sem corte pra você. Ele vai ter aí aproximadamente uma hora de duração, talvez um pouco mais. Mas vai ser essa média, vai deixar ele com uma hora. E aí você consegue visualizar isso aqui sem interrupções, né. Você já tem essa explicação. Você consegue ver aí certinho. Pra ser membro do canal, coisa simples. 5 reais por mês, tá. Vale muito a pena. Libero com acesso antecipado aí, dezenas e dezenas de vídeos. Mais o meu pacote de brushes, pros membros mais avançados. Vale a pena demais. Então esse vídeo aqui vai estar lá pra você. Basicamente em tempo real. Então agora na roupa aqui, eu tô definindo essas sombras. E agora em diante, assim, não tem tantos segredos. Se você pegou a base ali da pele, a base do cabelo, tudo segue nesse mesmo sentido, tá. Não tem muita mudança, assim, de uma região pra outra, não. Inclusive, essa blusa dela aqui, eu vou fazer ela como se fosse, assim, de um tecido intermediário. Entre um latex, entre um tecido mais plástico, né. Então, tem uma aula aqui no canal também, sobre desenhar latex. Posso deixar aí pra você. Recomendo você assistir, que eu passo muita técnica interessante lá. Inclusive, eu vou acabar deixando aqui na descrição um guia, né. Com diversas aulas aí, que valem a pena, que servem como complementos dessa, caso você tenha dificuldade. Que eu explico exatamente, assim, pedacinho por pedacinho de várias coisas que eu tô fazendo aqui. Igual esses brilhos, esses ajustes de sombra, esses ajustes aqui de contorno, clipping mask. Então vale a pena você assistir isso aí também, tá. Então, se não, essa aula aqui ficaria com duas, três horas de duração, ficaria muito complexo. Isso aqui é mais um guia, né. Fazendo essas luzinhas, eu tiro a opacidade. Agora, jogando mais algumas luzes adicionais. E vou tirar mais a opacidade, jogando uma cor. Pra fazer só um complemento. E eu vou tirar a opacidade disso aqui também. Se você trabalhar com a opacidade de camada, opacidade de pincel, é o canal, é muito bom. Vou remover esse pedacinho ali. Só que esse pedacinho tava na pele, ó. Era a pele que tava passando. Então, mesclo essas camadas. Gosto de mesclar elas depois, que aí eu reduzo, né, a quantidade de camadas que eu tô trabalhando. Fica bem mais organizado. Aqui agora eu vou fazer só a sombra no braço. Igualzinho eu fiz no rosto. Definei a sombra aqui. Tô um pouquinho mais escuro. Sombra aqui. Sombra de cá. Ficou muito forte. Aí agora tá melhor. E agora a luz. Então, luz mais suada. Ali também. Fazer a sombra lá, ó. Sem segredo. Mais escurinho. E mesclo. Sucesso. Agora é só terminar aqui a jaqueta dela. Fazer as luzes e as sombras. Eu usei o clipe mesc. Aqui no canal também tem aulas sobre como que eu mostro pra desenhar tecido. Isso que eu fiz é o seguinte. Eu dupliquei a camada. Eu selecionei, na verdade, com a varinha mágica. Dupliquei pra ter só os brancos. Por quê? Porque eu tava pintando aqui de cinza e tava interferindo no preto. Então, eu selecionei com a varinha mágica. Cliquei no branco. Separei ele, né? E aí eu tô fazendo aqui, usando o clipe mesc só na parte branca. Porque esse cinza aqui é mais claro que aquele preto. Quando eu tava pintando, eu tava clareando ele. Então, eu defini só essa sombra. Já a jaqueta aqui é tranquila. Ainda mais que eu vou escurecer isso aqui depois. Vou criar uma espécie de vinheta. E agora fazendo umas luzes. Só de um tom azul, assim, pra contrastar com aquele vermelho. Dando uns branquinhos. Depois eu refino isso aqui, melhoro um pouquinho. Ó, mais escuro. Luz. Agora geral, né? Igual eu fiz no cabelo. Tira a opacidade ali do brilho. E agora os detalhezinhos. Vou fazer aqui, ó. A orelha dela aqui que eu tinha esquecido desse pedacinho. Faltou. Aqui eu tô deletando direto. Porque eu pintei um bloco chapado. Olha lá na camada. Eu pintei um bloco chapado de preto. E agora eu tô só deletando. Ah, e ali atrás. Por que que não tá da cor do cabelo dele? Porque eu não pintei exatamente ali atrás. Depois eu retorno aí e faço a pintura. Ele tá revelando direto o fundo. Essa parte eu não selecionei com o cabelo. Olha lá na miniatura da camada. Você vai observar que tem o contorno ali certinho da orelha. Depois eu pinto aquilo lá. Não se preocupa, não. Vou tentar tirar o brilho aqui um pouquinho pra ficar mais escuro. E mostrando também, né? O line art. Quero deixar esse line art um pouco mais escuro. Que eu tava achando ele muito vermelho. Alterou um pouquinho na ponta do cabelo dela ali. Que tá passando em cima da blusa. Porque aqui eu dupliquei as camadas. Mesclei. Vou deixar esse aqui de backup. Porque eu fiz aquele retoquezinho, um ajuste lá no próprio line art. Agora são as luzinhas, ó. Pra fazer a transição. Seleciona a cor vermelha. Passa aqui nessa transição, ó. De onde emenda as luzes. E agora troca o modo de mesclagem pra soft light, luz indireta. Você pode mexer na opacidade. Agora aqui mais outro, ó. Pra fazer os brilhos. Então eu criei uma camada aqui. Coloquei em clarear, screen. E eu tô fazendo as luzes, ó. Deixar essa aula aqui que eu tô mostrando no canal, explicando isso aqui direitinho, tá? Muito útil, muito interessante pra você. Então eu tô fazendo essas luzes aqui. São ajustes um pouco mais avançados que vale a pena você trabalhar, ó. Então agora eu joguei em overlay e eu tô fazendo as luzes vermelhas. Aqui eu só joguei um fundo agora. Eu vou até trocar esse fundo depois. Joguei esse fundo. Peguei uma imagem de banco, de imagem gratuita na internet. Filtro. Galeria de filtro. E aqui eu tô utilizando esse filtro aqui de gaussiano, né? Aumento brilho e contraste. Posicionando melhor. Só que eu tô achando que tá quebrando demais a atenção dela. Depois eu vou trocar esse fundo aqui. E a partir daqui a gente vai pro Camera Raw. Ó, agora eu vou mesclar tudo. Vou só fazer um ajuste aqui nesse fundo. Deixar em velocidade normal aqui. Aqui eu fiz o seguinte. Tô jogando o fundo de baixo pra cima. E tô alterando aqui a opacidade dele. Tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todas essas camadas. Ctrl J pra duplicar. Ctrl E pra mesclar. Ferramenta de crop. Cortei ela. Por quê? Agora eu vou jogar no Camera Raw pra fazer efeitos e filtros adicionais. Camera Raw Filter. No Camera Raw, é o seguinte. Vou lá em efeitos. Vou adicionar uma vinheta. Olha só. E aqui a gente vai fazendo esses ajustes. Então eu faço testes em saturação, né? Faço testes aumentando os pretos, diminuindo. Então aqui é bem tranquilo. Pra criar essa vinheta, só você abrir lá o filtro. Câmera Raw Filter. Vai lá em efeitos e aí tem lá a vinheta. Você puxa pra esquerda. Aqui em curvas, ó. Jogando, aumentando o tom de azul. Agora aqui, ó. Os efeitos, você pode aumentar a nitidez. E dou um ok. Tá ótimo. Aí o antes e o depois. Porém, eu não tô 100% satisfeito com esse fundo. Eu vou trocar ele. Ele tá destoando demais. Vou jogar um desfoque aqui. Soft Light. Porque aí você dá esse esfumado. E aí eu vou aumentar aqui os pretos, né? Pra não ficar tão escuro. E você pode tirar a opacidade. Aí eu mesclei aqui. Só que aí é o seguinte. Aqui eu tô usando agora um efeito Filter Lens Correction. Pra dar uma aberração cromática. Mas aí analisando isso aqui. Esse fundo não tá tão legal. Vou apagar aqui um pouco do efeito dos olhos dela. Pra não ficar com o olho tão esquisito, né? Tão embaçado. Aqui eu tô com a borracha mesmo. E como eu tenho um backup. Olha lá embaixo lá. Eu tenho um backup dela separada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar ela desse fundo. É que eu quero fazer um retoque aqui. Eu vou separar ela desse fundo. Segurei o Ctrl. Eu cliquei na miniatura dela. Apertei Ctrl J. Aí você consegue duplicar. E agora eu tô com a Smudge empurrando a camada do fundo. Só pra fazer um ajuste ali. Não satisfeito com esse fundo. Fui na internet. Peguei outro. E vou fazer o mesmo processo. Que aí fica mais interessante, né? Um fundo mais claro. Comporta melhor com ela aqui. Vou ajustar ela aqui da melhor forma. Vou posicionar aqui. Ah, se eu quiser desenhar o fundo. Não, seria outra aula. Outras dicas. Aqui eu peguei imagem gratuita mesmo. De banco de imagem. Você pode gerar isso aí na internet também. Se você quiser. É só pra fazer um fundinho ali. O foco é a personagem mesmo. O fundo seria basicamente o mesmo processo. É aumento brilho e contraste. Ó, o antes e depois comparando, né? Ficou, eu acredito que ficou melhor. Destacou mais a personagem. Vou jogar aquele mesmo, aquela mesma camada de curvas. Aqui eu vou até te explicar de novo direitinho. Ó, voltei o vídeo aqui. Vou lá embaixo, ó. Presta atenção. Vou lá embaixo. Curvas. Eu criei uma camada de ajuste de curvas. E eu subo aqui pra azul. Pra criar esse efeito. Sem segredo. Qualquer coisa eu tiro o áudio aí pra você não ouvir minha voz em câmera lenta. E vem 0.5. E basicamente é isso, tá? Então, eu agradeço mais. Lembrando, né? Eu vou deixar aí na descrição, um vídeo longo esse aqui. Eu vou deixar aí na descrição várias aulas de apoio. Várias aulas adicionais de Photoshop. E te convido a conferir. E interessando esse meu aluno, vou deixar aqui um vídeo a respeito do meu curso completo. Espero que tenha sido útil. Eu agradeço demais. Aproveitando pra te fazer um convite interessado em dominar pra valer a ilustração e a pintura digital. Conseguindo total autonomia e liberdade pra produzir o que imaginar e como você precisar. E ainda por cima, se você ainda quiser fazer um dinheiro com o seu trabalho, seguindo uma carreira profissional. Basta conferir o link aqui na descrição com as informações sobre o meu curso. Resumindo, são mais de 55 horas de aulas. Acesso vitalício. Tiro todas as suas dúvidas. Gravo aulas extras pra você, se você me pedir. Basta você me avisar. Total suporte online, individual, certificado. E o conteúdo vai desde o básico, te ajudando do esboço até perspectiva, luz e sombra. Cores, realismo e muito mais dicas profissionais de mercado. Então confere Light agora. Obrigadão. Obrigado. 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 O que é isso?